E hoje eu estou com essa turma para a gente conhecer aí o Rio do Gozo aqui em Bahia da Traição Então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, manda para os amigos esse vídeo Que a gente vai mostrar, é muito massa lá, muito bonito, né galera? E aí ó, vamos lá para o Rio do Gozo, né mudo? Rio do Gozo, vamos para o Rio do Gozo? É lá? Não, é para lá o Rio do Gozo, é para lá o Rio do Gozo Estou catucando aí o Rio do Gozo Então é isso aí, acompanha que eu vou mostrar tudo para você Olha o lugar ainda aí ó Enraquecei, enraquecei Como Bahia da Traição é uma terra indígena, onde moram vários ricos aqui ó Esse rico aqui é um restaurante, tem vários restaurantes da região Você vai encontrar bares, restaurantes, tudo na beira do Rio Feito o Rio do Gozo que eu vou levar você para conhecer, vamos lá Eu vou dar um giro aqui na câmera, para que você possa conhecer mais sobre esse lugar ó Olha só, e ali tem a galera que vem para cá ó No final de semana, curtir E tem um balanço ali ó, onde várias pessoas tiram fotos E a gente vai tirar fotos também, para que você possa ver É, que fica perfeito as fotos aqui É a luz que ajuda também né A mata, tem a mata aqui que deixa a água ainda mais gelada E que realmente é muito bom E eu recomendo para você E hoje você está conhecendo aí ó O Rio do Gozo aqui em Bahia da Traição Parece que eu me lasco aqui ó Aí ó, a gente está gravando aqui vídeo para o Kawaii com essa turma aqui Para encontrar o jacaré O jacaré que está aqui ó Calma aí meu irmão, pode se machucar Olha o balanço aqui, o famoso balanço do Rio do Gozo Aqui em Bahia da Traição Onde está muitas pessoas aí ó E a gente está claro, vai gravar vídeo aqui para o nosso Para o Kawaii, para o Tik Tok Para o Instagram E essa galera que está aqui ó O Shell vai ser o jacaré Né Shell? Jacaré aí É o jacaré O jacaré E aí, gostou de gravar com a galera aqui? Show Show, cadê Fernanda Montenegro? Olha Fernanda Montenegro Fernanda Montenegro, a vereadora aí de Santa Rita Está contribuindo aí no nosso vídeo Para o nosso canal no Youtube Você que está acompanhando tudo Manda para a galera aqui Então o pessoal aqui Querida está com frio Está sentindo frio Está geladinha querida Está geladinha aí Aí Shell tentando subir aí no balanço O mais famoso balanço da região O balanço do Rio do Gozo Balança lá aí Dudu Balança lá aí Dudu É aqui onde todas as pessoas aí Eita E a água é assim ó Bem alvinha Está aí os meninos Dudu e Shell tirando foto aí A beleza aqui Se eu cortar É Estou na foto É um lugar muito bonito Realmente Gente ó A água além de ser super transparente aí ó Não é Não é profunda aqui Para você vir Está aí Dudu ó A água fica batendo aí na cintura dele Para você ter uma ideia aqui De Profundidade né O pessoal que fica nesse balanço É a foto mais famosa do Rio do Gozo Todas as pessoas tiram fotos Aqui ó Nesse balanço do Rio do Gozo Aí ó O famoso balanço do Rio do Gozo Aqui é onde você senta E E relaxa Enquanto você está sentando aí Tirando foto O pessoal está assistindo aqui Aí está sério Está corta embaixo É É massa demais As fotos ficam show Virei Virei Que chiquinho Chegou Pô Você que sim Vai falar Vai falar Vamos ver